Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um rei chamado Ivanashua e ele teve 100 esposas, mas nenhuma delas teve um filho com o rei. Ele ficou muito triste e foi para a floresta juntamente com elas, pois elas também estavam muito tristes. Chegando na floresta, o rei encontrou diferentes sábios que moravam ali e contou a eles sobre sua condição e de suas esposas. Os sábios da floresta, sendo muito gentis com o rei, indicaram um processo de sacrifício que poderia agradar a Índra, o rei dos céus. E consequentemente, o rei poderia ter um filho com suas esposas. O rei ficou imensamente feliz e começou a fazer todos os preparativos para a cerimônia. Eles cantaram mantras, ofereceram diferentes elementos à Índra e Índra, satisfeito com o sacrifício, de um pote cheio de água para que fosse oferecido às rainhas. E assim que elas bebessem, aquela água poderiam ter filhos. Os sacerdotes deixaram tudo ali, exatamente como estava, e resolveram ir dormir. Eles dormiram ali mesmo onde estava a cerimônia. Durante a noite, o rei acordou com muita sede e começou a procurar no escuro um pouco de água para que ele pudesse beber. O rei procurou, procurou e encontrou na arena de sacrifício aquele pote que estava cheio de água. Quando ele viu os brâmanas deitados, ele tomou muito cuidado e se dirigiu até o pote daquela água abençoada que estava destinada às rainhas e bebeu toda a água. Quando os brâmanas se levantaram e viram que o pote estava vazio, eles perguntaram para todos quem havia bebido a água destinada a gerar um filho para o rei. E descobriram que quem bebeu a água foi o próprio rei. E os sábios acreditaram que isso foi inspirado pelo Senhor Supremo. O rei havia bebido toda a água e os sábios começaram a se lamentar. Mas depois, com o tempo, entenderam que tudo acontece por um motivo. Tudo acontece por um arranjo supremo. E eles ofereceram muitas reverências ao Senhor. O rei ficou grávido e no devido tempo, um filho com todos os bons sintomas de um rei poderoso saiu do lado direito do abdômen do rei Yuvanashra. O rei com trabalho de parto, especialmente por ser um homem, ele quase morreu. Mas os sábios cuidaram muito bem dele e o abençoaram para que ele se mantivesse vivo. Quando o bebê nasceu, ele estava com muita fome e chorava, chorava, chorava tanto que os brâmanas não sabiam o que fazer. Eles diziam, quem vai cuidar desse bebê? Quem poderia dar leite materno para ele? Então, naquela cerimônia, apareceu o grande Indra e consolou o bebê e disse, não chore. Então Indra colocou seu dedo indicador na boca do bebê e disse, você pode beber. Isso fez com que a criança satisfizesse sua fome e ao mesmo tempo ela pegou um grande poder. Após esse incidente, o rei executou muitas austeridades e por isso ele se tornou uma pessoa iluminada naquele mesmo local. A criança, por ter bebido o néctar direto do dedo de Indra, se tornou um menino muito poderoso e respeitado por todos. Ele recebeu o nome de Mandata, um nome dado por Indra. Até mesmo Ravana e outros ladrões e vigaristas tinham medo dele. Pela misericórdia do Senhor Supremo, o filho de Ivanashua era tão poderoso que ele logo se tornou imperador. E ele governou boa parte do universo terrestre, que consiste em sete ilhas universais. Durante seu tempo, não houve nenhum outro governante. Mandata era tão piedoso que adorava o Sr. Vishnu com todo o seu coração. Ele gostava muito de oferecer diversas caridades aos brâmanas, pois sabia que os brâmanas daquela época usavam tudo para satisfazer a Divindade Suprema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto